Acordei Pensei O que vou fazer? Não posso me esconder Tenho muito a aprender Crescer Seguindo na paz Sem olhar pra trás Sofrência jamais Caiu na área agora Eles querem me atrasar Não vão me machucar Subiu temperatura porque o Lilith chegou Será que eu posso conhecer O mundo E poder viver Cada segundo Vou meu bem querer Ser livre no mundo Pra voar É rolê com meus rivetes, tá ligado? É uma fronte, tô na praia, passo o pique Sendo o back, é o point Uh, não perco Uh, uh, uh Meu tempo É precioso e eu preciso Tanto e falo sempre do que vivo Sei que posso tá correndo o perigo Mais vivo Mais vivo Vem vivo Vem vivo O nosso futuro tá na nossa mão Tenha consciência O simples é mais do que pensar É rolê com os aliado Tá ligado? É uma fronte Dá um salve, passa o papo Pega os drink, vai pro point Uh, uh, não perco Uh, 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 uh Meu tempo É precioso e eu preciso É rolê com os aliado Tá ligado? É uma fronte Dá um salve, passa o papo Pega os drink, vai pro point Uh, 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 uh Não perco Uh, 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 uh Meu tempo É precioso e eu preciso Pensei, pensei O que vou fazer? Não posso me esconder Tenho muito a aprender Crescer Ah, ah, ah